Música Bom dia, quem fala é a Plaguey, mostrando pra vocês aqui mais um vídeo E hoje galera, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo aí bem diferente no canal E galera, vai ser o seguinte, mano, já deixa bastante like Mano, sério, eu não tenho nem noção, porque esse vídeo vai ser muito épico Eu quero aí uns 8 mil likes nesse vídeo pra trazer mais vídeos como esse aqui no canal Porque hoje vai ser um Tente Não Rir Os nossos vídeos antigos, tô aqui com o Zéu pra me acompanhar, né? Você não é, Zéu? Fala aí galera, tudo bem com vocês? Zéu Anari, dessa vez, vamos lá fazer esse vídeo da hora Vamos lá, e vai funcionar da seguinte forma, galera O Zéu escolheu 3 vídeos pra eu ver do canal dele, beleza? E eu escolhi 3 vídeos antigos do meu canal Então, é tudo vídeo antigo, entendeu? O Zéu, a gente zoa pra caramba, entendeu? Então, tipo assim, a gente zoa bastante Então se eu ver tipo um vídeo antigo meio zoado do Zéu, eu vou rachar pra caramba Porque eu zoa ele pra caramba, entendeu? E ele também me zoa pra caramba Só que o Zéu, ele é difícil de rir O Zéu é uma pessoa, assim, complicada de rir Tem todos os Tentes Não Rir aí do meu canal Acho que ele não cuspiu água uma vez na vida Muito menos com o meu vídeo, tá ligado? Eu acho que ele não vai cuspir Vai ser meio difícil fazer ele rir Mas eu tenho certeza de um vídeo que talvez ele ria Um vídeo que eu tô... Eu sei cuspir, meu teclado estragou É, fui eu que cuspir no seu teclado Como ó, silêncio do nada Então bora lá, galera Já deixa o like aí se você não deixou E bora ver quem vai começar Quem vai começar aí Eu começo, eu começo Porque os vídeos dela são muito zoados O meu nem tanto Então eu posso começar Colocar água na primeira É, só você Eu vou ficar aí falando Beleza, galera Agora o Zéu tá com água na boca Eu fico sem Porque eu vou estar mostrando o meu vídeo antigo E vamos lá Um, dois, três E já Eu tô pensando Nossa, mano Tô suando pra caramba Tá passando um carro de funk aqui Ah, não Ah, Zéu É uma vergonha deia, né? Fiz a velha pelo Mata Gringo Pra comer Eu tô com uma vergonha Eu achei uns desafios Meio fácil Acho que tá cortando minha cabeça Mas não tem outro jeito Que eu fiz um negócio louco Pelo menos minha pochila Da escola Serviu pouco mais Tá, vamos lá Olha a minha calculadora Da escola Ali na esquerda É menos estudiosa Olha meus celulares Tá caindo, ó Eu não fiz careta Eu achei um desafio fácil Porque eu acho limão gostoso Devo ter algum problema Mas de boa, né? Eu fico com vergonha Linha desse vídeo Na moral, velho Eu acho que eu comi limão Na minha infância Sério Não sei se eu lembro Mó vi Mó falou que desanimaram Tá ligado Eu já dormi aqui De novo Bateu uma onda forte Que merda é essa? Tô vendo uma cara Que vergonha alheia Eu acho que limão É a melhor fruta Que vergonha alheia Eu quero muito agradecer Uma tá gringo Nossa, meu Não sei o que seria de mim Sem ter essa prova De limão Sério Meu celular tá caindo De novo Nossa, que bosta de vlog Na moral Adeus Nossa, que final louco, mano Nossa É isso Uma merda Beleza Você nem riu, né? Você é o maior misericordamento Não, eu me segurei Nesse vídeo, Zé Eu tenho que falar Que eu tô fresca Entendeu? Pra você Dar um pouquinho De risada Beleza? Tá, vou ver Desde o começo Tá? Isso Acaba Beleza, galera Agora estamos aqui Com o meu próximo vídeo Onde eu tô fresca E a gente faz Uma piadinha interna Eu, Zé Porque eu odeio Gente fresca Só que nesse vídeo Por estranho que pareça Eu estou fresca Ou eu era fresca Não sei Então vamos lá ver Vamos lá, Zé Um, dois, três E já Oi, boa tarde Alguém lembra de mim aqui? Alguém, alguém, alguém Alguém lembra de mim aqui? Ok Bom dia, quem fala é a Play Uma de vocês Mais um vídeo resgatado Vou falando Porque a vida é essa Mas enfim Hoje eu tô acrescentando pra vocês Um vídeo que é basicamente Um aviso pra falar Que eu voltei de viagem Eu tô aqui agora De volta no canal Eu tô muito fresca Vou estar postando aí Vídeos por dia Eu postava dois, né? Então vai ser dois dias por dia Ao meio de outro Oito e meia Fica vendo A gente tá ficando louco É isso mesmo, é isso mesmo É isso mesmo Dois vezes por dia Ao meio de outro Oito e meia Então já fiquem ligados aí Meio dia Vídeo GTA Oito e meia Vídeo GTA Mas na verdade Eu também tenho um vlog da viagem Pra postar Então alguns dias Possivelmente Eu vou estar postando aí O vlog da viagem E tá mudando a corinha Da minha webcam Que merda é essa? O que que tá acontecendo aqui? Ela muda sem falar nada Não fala nenhum oi Bizarro Olha lá, olha lá Que fresco Deve ter um espírito no meu quarto Deve ter um espírito Eita porra Eu tô brincando Mas é três e três da manhã Nossa, eu já falava Eu tô brincando Se liguem São três e três da manhã Ah, eu realmente fiz de fazer rir, velho Ah, mó chato Você não riu com nada Mano Você não riu com nada, tio Já tô acostumada Com essa fresco Pior que eu fiz Eu era mó fresca, né? Vó de fresca Galera, agora o próximo vídeo É pra gente reagir A nossa vergonha alheia De um ano atrás Que é Zéu e Guima namorando Vlog sem rumo Beleza? Então, bora ver aí Esse vlog Ah, eu rio Você que não ri Você é mó... Sério? Um, dois, três E já Eita Você quer gravar por Google? Vou colocar no Twitter Putz Sei lá, esse vento aqui O barulho do vento Seu sem óculos é estranho, né? Tô zoando Vó calzando Pode abrir aí Tá bom? Tá musiquinho, musiquinho Podia ter mais fãs No carro Tava na minha mão Ai, que água gostosa aqui É, eu passei Eu fico rindo de vergonha alheia Nossa, é romana Mas é Estranho, meu cabelo não fique E tá armado? Nossa, que piadinha Você não sabe nem gravar Tá gravando já? Tá, um minuto Nossa, foi mal Trouxo Galera, é impossível fazer você rir Sério, mano Eu já tava rachando aí Com essa vergonha alheia Já tava rindo aí Mano, o Zé não ri por nada, tio Bora lá ver agora o vídeo do Zé Ele escolheu três vídeos pra eu Tentar não rir Mas eu vou falar Os vídeos do Zé são mais vergonhinhas do que o meu Porque o meu canal antigo Se alguém quiser precisar Antigamente eu tinha vergonha Hoje eu não tenho Então, eu agradeceria muito Quem achasse meu canal antigo Sério, eu não sei Pesquisa aí por Isa Cristine Sei lá Belinha, 9698 Talvez vocês achem, beleza? Porque eu não achei meu canal antigo Só que meu canal antigo Tem vídeo de 2010 E eu imitando Felipe Neto Enfim, cada bosta lá Sério Tão Lá tem uma joguinha Agora o Zé tem esse canal aí Desde 1940 Eu enviei vídeos pra você Que você não viu Porque tem alguns que é engraçado Mas você já viu Então Ai meu Deus, já começou aqui Pronto Eu tô pausando Pode ver Calma aí Eu vou comer Tomar Nossa Ô, coloca a água logo então Mas tá muito zoado Calma aí Coloca 1, 2, 3 E já E aí galera, beleza? Quem fala é o Gustavo De novo aqui na área Tô de cama Minha equipe inteira hoje Dá uma ligada aí E olha aqui Essa massa do pânico doidão Logo, sai de cheiro Tá bom, sai pra lá Vai que você dá xuxu Xuxu Quem não atingiu o Facebook Mano, olha meu dente, velho Acesse lá a nossa página O link tá aqui embaixo Clica lá Pra ele não dar convite pra nós Pra tá recebendo novos vídeos Sei lá Vendo tudo o nosso conteúdo Beleza? Então Roda a vinheta, produção Se liga Ah, cala a boca Tá bom Roda Nossa Mois negócio cinematográfico Gameplay Três lançamentos Olha essa bala Se liga Eita Fega Hollywood Escreva-se Copyright De alguém Exato Cê ali embaixo E aí galera Já voltei aqui Documento Xbox Ligado Se liga Olha o som do menino Aparecendo no Perú do videogame De água Mas Eu não queria Cospir Mas tava Nossa Nossa Júlio De primeira Que Foi uma semana Atrás Que 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 Ah Paro Na época Era mó da hora Nossa Só vem se Cai na frente Do bagulho Ficou no meio Agora Né Da Vê Depois Cê Prou lá Pro canto Do nada Esse foi um vídeo Só de leve Pra começar Putz De leve Vamos lá galera 1, 2, 3 E já Fala aí Gamers Tudo beleza Aqui é o Zinho Novamente Com mais um vídeo E Juntamente Com ele Fala aí Galera Que boa Sou o Fred Olha a gente Se mexendo Que Ultimamente Nós fechamos Uma parceria Com a loja De games Oi Que Mano Meu Deus Velho Isso me dá Mais jargonha Que o outro Nossa Mano Da hora Fala Tudo beleza Com vocês Olha a gente Mano Mais um vídeo Juntamente Com ele Fala aí Galera De boa Eu sou o player Mano Que nem a gente Ficaram se mexendo Assim Velho Uma ótima loja De games Que é a Famosa Meu Deus E o que você acha De namorar Esse garoto propaganda Olha Tanto de produtos Beleza Mano Olha isso Velho Eu era doente Chega lá Chega lá Chega lá No seu Velho Olha Olha Nossa Como esse Jogo Nossa Que vergonha Ela não gosta Quando eu passo gel No cabelo Só que eu não passo gel No cabelo Mano Tipo Esse vídeo Você tá com gel Faz um brain Bagulho Calma Você vai ver Zera Quando você ver esse vídeo Você não vai reclamar mais Pronto Dois Três E já E aí galera Bem vindos a mais um vídeo Aqui do canal Olha o cabelinho Mano Mano Olha a minha tensa Que merda era essa O Dara era a edição Feliz aniversário Olha os peregris A gente com o óculos ali Tipo Caramba Mano A gente tá lindo demais Velho A gente tem que ver O que a gente faz Velho Meu Deus Velho Do Black Ops 2 Vamos jogar a atual franquia Solta a vinheta Não Espera aí Gustavo Antes Vamos ali No atacadão Comprar um lanchinho Porque eles Tô no mercado Mano Olha isso É isso aí Mano Tô morrendo de fome Aqui Nossa Olha isso Olha isso Mano, foi tudo na edição Eu não falei na hora, não Mano, olha isso Eu vou falar, o que eu mais ri foi o primeiro vlog Sério? Sério, foi o primeiro Mano, eu rachei no primeiro, sério Aí, o segundo mais ou menos Agora o terceiro também eu dei uma rachadinha Mas o primeiro foi qual que era Pra eu cuspir, só que eu não cuspir Eu decidi engolir em vez de estragar o meu teclado de 20 reais Caraca, o Zé é muito engraçado Na moral Mas galera, o Zé tem vídeo mais pesados ainda Eu também tenho, eu vou tentar achar esse canal aí Que eu tenho vídeo de 2010, beleza? Que tá uma vergonha alheia, beleza? Então, tem que deixar 8 mil likes aí Pra gente passar vergonha alheia sério Beleza? Então, 8 mil likes A gente traz mais vídeos aí desse Tent Não Rir A gente traz até pessoalmente, né? Mas, eu acho que eu vou conseguir encontrar Vou ver se eu consigo encontrar esse canal E aí a gente grava mais vergonhas alheias Que a gente passa, beleza? Então, deixa o like Procure por Isabela Fonfon Não, é sério Me ajudem a encontrar vocês aí Que são stalkzeiros Tentem achar aí Na moral, é Isa Cristina Isabela Cristina E Belen198, eu não sei Mas eu gravava Tem 3 vídeos nesse canal Só que 3 vídeos assim Zoadaços mesmo Deixa o like aqui embaixo Porque o vídeo tá insano 8 mil likes nesse vídeo Eu trago então A segunda parte aí Desse Tent Não Rir Com nossos vídeos antigos Beleza? Porque tem vídeo mais zoado Nossa, vocês vão rachar Eu já rachei aqui Soei toda com o Zeal Meu vídeo ali Não deu pra achar muito antigo Porque eu já mostrei Quase todos meus vídeos antigos Pro Zeal Eu tentei diferenciar um pouco E não pegar uns Enfim Mas enfim, galera Deixa o like aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo É nóis Valeu e fui!